E sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal e hoje que é The Farming Simulator 22, galera, e te abençoe no nosso episódio 16 aqui da nossa série aqui do Mapa Agronópolis. E moçada, temos aí com mais um episódio muito show de bola aqui da nossa série pra vocês. Moçada, temos hoje, hein, pois é, na véspera de ano novo, né, de ano novo, né, gurizada, trazendo esse episódio aqui da nossa série pra vocês. Então, gurizada, quero logo de cara desejar a todos vocês, inscritos e a família de vocês, um ótimo e próspero ano novo, né, que papai do céu abençoe cada um de vocês, a família de vocês. E é isso, gurizada, um feliz ano novo a todos aí. Bom, último vídeo do ano, então, do Agronópolis. E é claro, galera, já chega deixando um like, já chega se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito aqui ainda. E hashtag feliz ano novo aí, gurizada, beleza? Então já deixa a hashtag aí nos nossos comentários aí, beleza? Bom, bora que bora, gurizada. Temos aí na linha do plantiozão do nosso soja. A nossa ideia é finalizar o plantio do soja agora, né, durante o episódio. E além disso, avançar o episódio, né, o tempo, no caso, pra gente poder passar herbicida nas ervas da linha que provavelmente vão nascer. Então, é isso o cronograma pro nosso episódio de hoje, beleza? E é claro que eu espero que vocês curtam aí o episódio, gurizada. Bom, vamos que vamos, é claro. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos. E lembrando, claro, amanhã, primeiro dia do ano de 2024, teremos vídeo no canal normalmente, gurizada, beleza? Então, é claro, compareçam aí aos horários padrões aí que teremos vídeos pra vocês também, gurizada, beleza? Bom, bora que bora, bora acelerar, meter pressão aqui no tratorzão pra gente finalizar esse plantio o quanto antes, né, gurizada? Bom, o ano foi muito top aqui pro canal. Talvez a gente deixou bastante a desejar, a gente não postou a quantidade de vídeo que realmente a gente posta, né, gurizada? A gente acabou aí que tinha dias que postava, tinha dias que não postava. E isso deu uma prejudicada na questão das gravações, né, gurizada, do conteúdo aí do canal. Mas mesmo assim, a gente ainda conseguiu tá fechando aí os nossos 60 mil inscritos, né? A nossa meta aí foi alcançada. Mas é claro, pra esse ano de 2024, a nossa meta é muito maior, né? É tentar chegar aos 100 mil inscritos aqui no canal e vamos trabalhar pra que isso seja possível e isso realmente aconteça, né, gurizada? Mas é claro, devagarinho, vamos trabalhando aos pouquinhos, sempre mantendo os pés no chão. E chegaremos lá sempre tendo Deus como nosso ponto de referência, né? Deus sempre em primeiro lugar e é isso aí, gurizada. Vamos que vamos, né? Pra cima. Que exisão aqui, na pressão do planetinho, gurizada. Lembrando, né, você inscrito que ainda não é membro aqui do canal e você quiser se tornar membro aqui no nosso canal, você vai ser muito bem-vindo à nossa família de membros, né, gurizada? Pra quem é membro do canal, tem acesso ao nosso grupo lá no WhatsApp, tem acesso a outros grandes benefícios aí do canal. E, é claro, tem acesso também aos mods que eu mesmo edito e também alguns mods que a gente usa nos nossos episódios, tá, gurizada? Nas séries, né? É claro, nem todos os mods é liberado por causa que a maioria é VIP, né? Então a gente tem que cuidar dessa questão também, beleza? Bom, mas, bora que bora, também lembrando, gurizada, se você não segue nós lá no TikTok, temos fazendo live todos os dias no TikTok, gurizada, pela parte da manhã e pela parte da noite, tá, gurizada? Então segue nós, temos postando vídeo lá também, segue nós, link na descrição. Também o nosso Insta, gurizada, tá na descrição aí também, o Insta do canal, segue lá nós no Insta do canal. E é isso aí, gurizada. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Muito fácil, né? Temos que ver ali também se o banco vai liberar os pilas pra gente comprar a nossa colhedeira nova também. E além disso, não sei. Temos ainda analisando aí o processo de compra de colhedeira nova, gurizada. Mas provavelmente sim, vamos comprar uma colhedeira nova. Será que amanhã, o primeiro dia do ano 2024, chega uma colhedeira nova aqui na Agoronópolis pra nós? quem sabe né, vamos aguardar aí o próximo capítulo da série, gurizada vamos aguardar aí os próximos capítulos 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 Aí eu gosto de mostrar assim o trator Com o zoom da câmera, sabe gurizada Usando o play camera Que é o mod da play camera Que dá zoom na câmera interna e também na câmera externa Do trator, beleza Então pra quem ainda queria saber é o play camera Tá gurizada Então olha, fica top uma imagem assim Fica show demais gurizada Fica show demais Fica show demais Bora erguar o plantadeirão Fica show demais Fica show demais Fica show demais Fica show demais Beleza gurizada Terminamos o plantio Vamos lavar aqui Só pra você tirar aquela printosa primeiro gurizada Pra fazer a capa do nosso episódio do dia Beleza, última capinha do agronópolis do ano Aí fica bom demais Aí fica bom demais Vira parede aqui Parecendo um homem aranha Lavar aqui A plantadeira A plantadeira E aí 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 gurizada do céu, será que eu tenho a herbicida ali em cima na fazenda? Uau, gurizada, que crise, hein? Que crise financeira na fazenda, será que eu tenho a herbicida aqui? Uau, gurizada, não tem. Meu Deus, e agora vamos passar o que na lavoura, gurizada? Porque se, provavelmente se a gente mime aqui, a gente vai... tem que passar a herbicida, né? Só cuidar, vai nascer a erva daninha. Vamos esperar dormir aqui na fazenda, gurizada, pra vocês inscritos verem que realmente vai nascer a erva daninha. Tá, fechou a porta. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nasceu a erva daninha, galera. Provavelmente aqui, ó. Ó, as ervas daninha. Nasceu na lavoura, né? É, mas pois é, agora o saldo tá pior ainda, mais negativo, gurizada. Você tá, doido? Entrou alguma coisa na promoção? Nada de trator, nada de coisa interessante que a gente precisasse pra fazer. Bom, mas, gurizada, vou dar um jeito aí, né? Vamos tá vendo aí se a gente vai conseguir a grana também com o banco pra comprar a nossa nova colhedeira. E, é claro, espero vocês inscritos no episódio de amanhã, segunda-feira, primeiro dia do ano de 2024, aí, pra mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês, beleza? Bom, então, mais uma vez, um feliz ano novo a todos vocês inscritos e a família de vocês. Que, papai do céu, abençoe vocês cada vez mais, gurizada. Então, era isso. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, galera.